Perdão esse cara Pegou o cara lá na garagem Que que isso é a arma do Blackbird essa porra? Não sei talvez Correndo Caiu na minha mina, lá em baixo, na bomba B Bomba A, quer dizer, bomba A Bomba A Ai que susto caralho A porra do smoke apareceu do meu lado Eu olhei pra ele e o cara entrou Ainda resta um agente aliado O cara me matou através da parede Velho A Vai Brunas Ace Always Caiu na minha mina Mãe Mãe Obejo Mãe 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 Mãe